Olá pessoas, e aí tudo em paz? Maravilha! Eu sou o maestro Carlos Veiga Filho e vou falar nesse vídeo sobre o campo harmônico de sol maior, tá? Então presta atenção para entender direitinho, porque muitas das coisas que as pessoas fazem quando estão tocando, elas simplesmente não compreendem. Então vamos tentar explicar aqui um pouco para que vocês comecem a entender um pouco mais aí a ideia. Vamos lá! Eu coloquei aqui uma tonalidade, tá? Que eu vou usar, que é a tonalidade de sol maior. Então eu vou escrever aqui uma escala de sol maior, já coloquei a armadura de sol maior. E aí eu vou partir dessa ideia aqui, tá? Então o que acontece aqui? É uma escala maior, partiu do sol, chegou no sol. Por conta da estrutura da escala maior, eu coloco a armadura aqui, que é apenas um sustenido, o fá sustenido. Muito bem, como é que a gente cria o campo harmônico de sol maior? Eu vou criar tríades aqui a partir dessa escala. Então é o que vai acontecer. Eu tenho que simplesmente chegar aqui e colocar as tríades, que são acordes de terças superpostas. A única coisa que eu estou fazendo aqui é colocando terça em cima de terça. Beleza! Esse aqui, portanto, é o meu campo harmônico de sol maior. Carlinhos, eu não entendo muito a questão da partitura, então eu preciso que você explique um pouco mais. Beleza! Vamos lá! Vamos para a parte mais didática mesmo da coisa. Aqui o que foi que eu fiz? Eu coloquei uma escala. E pela escala eu vou usar agora a seguinte nomenclatura. Estou mostrando aqui os graus da escala de sol maior. 8, eu posso chamar 8, posso chamar 1, tanto faz. Certo? Então, na verdade, o que é que é? O primeiro grau é a tônica. O segundo grau é a sobretônica. O terceiro grau é a mediante. O quarto é a subdominante. O quinto é a dominante. O sexto é a submediante, ou a relativa menor. O sétimo é a sensível. E aqui a gente voltou com a tônica. Quando a gente cria aqui o campo harmônico de sol maior, a gente vai ver que a gente tem uma categoria de acordes aqui. Eu tenho aqui o que a gente chama de primeiro grau maior, segundo grau menor, terceiro grau menor, quarto grau maior, quinto grau maior, sexto grau menor, sétimo grau diminuto, e o oitavo é o primeiro grau maior de novo. Certo? Então, o que acontece é o seguinte, eu vou tocar os acordes agora, deixa eu só colocar esse cara aqui com o tamanho certo. Quero ele mais alto e eu quero diminuir o tamanho dele. Eu estou usando o finale, tá? Sempre as pessoas perguntam qual é o software que eu uso. Eu uso o finale para fazer as minhas aulas. Carlinhos, não ficou claro para mim. Você colocou aqui, eu entendi que está ligado aos graus da escala, mas por que você usou esse tipo de nomenclatura aqui? Então, essas cifras, elas representam já que no caso do acorde do primeiro grau, como eu coloquei aqui primeiro grau em algarismo romano com a letra maiúscula, isso aqui está representando um acorde maior. Letra minúscula, acorde menor. Então, primeiro grau, quarto grau e quinto grau são acordes maiores. Segundo, terceiro e sexto são acordes menores. O sétimo é o diminuto. Então, é o que acontece aí no campo harmônico maior. Beleza? E é isso que eu tenho aí. Com a cifra tradicional, quando a gente está acostumado a tocar violão, piano, e que a gente vai pegar as cifras que o pessoal usa na música popular, a gente vai ter esses acordes aqui. Faço o tênis diminuto, vou colocar a bolinha aqui e de novo aqui o sol. Vou organizar um pouquinho melhor aqui. Isso pode vir para cá. Pronto. E aqui eu também vou diminuir o tamanho dele. Sim, Carlinhos, estou entendendo aí onde é que você quer chegar, mas o que acontece? Em termos práticos, as músicas usam progressões que usam esses acordes aí, esses acordes, é isso que você está dizendo? É. Então, na verdade, quando a gente tem uma progressão harmônica que usa sol, mi menor, lá menor, e ré, que é nada mais nada menos que essa progressão aqui, a gente está usando uma progressão 1, 6, 2, 5. Simples assim. Ok, Carlinhos, mas para que é que vale a pena então a gente pensar nessas cifras dessa maneira? Simples, porque quando eu quero simplesmente fazer uma modulação, certo? Basta eu pensar nessa ideia dos graus aqui, por exemplo, se eu quero pensar agora no campo harmônico de Fá maior. Se eu estou usando esse tipo de cifra aqui, se eu estou usando apenas esse tipo de cifra aqui, eu vou ter o maior trabalho para transpor isso aqui para Fá maior. Agora, se eu estou pensando nesse tipo de cifra aqui, basta eu saber que em Fá maior, Fá é o primeiro grau, Ré menor é o sexto grau, Sol menor é o segundo grau, e quinto grau é o Dó maior. Então, para eu transpor, Massa, né? Beleza, está explicado aí o campo harmônico de Sol maior. Deixa eu voltar aqui para a minha telinha. Você pode seguir nosso canal, o que é que eu quero pedir? Deixe aí os likes, deixe comentários, comentários, tá? A gente tem, né, nossas mídias sociais, então acompanha, segue, que sempre tem muito material bom, muito material legal. Nesse momento, eu estou com turmas abertas, tá? Para os cursos de teoria e de intervalos que está ligado à harmonia. Então, se você quer mais informações, pode ir para a página, eu vou deixar aqui o link na descrição, que aí você vê direitinho lá, tem o WhatsApp para perguntar se você tiver assim de maiores informações. Beleza? Forte abraço, até a próxima, não para de ouvir nem para de pensar. Obrigado.